Eu sou a Domit, e eu que indiquei o Domino e Suas Finanças para minha mãe, o nome dela é Joaquina, ela é uma empresária do Ramos de Pipoca Gourmet, e agora ela vai contar para vocês como é que foi fazer, como é que você chegou até o Domino e Suas Finanças, como é que você estava ao comprar esse curso? Ah, eu estava assim, um sofrimento mensal. Todos os meses eu passava perto com dinheiro. Eu tinha que, alguém tinha que me dar, emprestar. Sempre, sempre foi assim, desde a minha adolescência. O dinheiro aparecia porque alguém cobria os meus gastos. E quais foram os resultados financeiros que você obteve ao participar do Domino e Suas Finanças? O resultado foi guardar dinheiro, coisa que eu jamais fazia antes. E agora eu tenho o sonho de comprar alguma coisa daqui a uns meses. Então, eu posso fazer isso. Eu não sabia que eu tinha condições de fazer isso. E qual que é o sentimento? O que você sentiu ao atingir esses resultados? Ah, é um sentimento, assim, que eu posto de domínio, de coragem, de paz, né? Por estar fazendo aquilo e consciente de que aquilo é o correto. E o que é que o mais legal o curso trouxe para a sua vida? Sua vida como um todo. Paz. Paz de saber que eu posso dominar minhas finanças, que eu tenho um caminho para seguir. É isso que, é uma tranquilidade. Uma tranquilidade que não tem dinheiro que pague. E por que você recomendaria o Domino e Suas Finanças para mim e para as pessoas que vão assistir a gente? Justamente por isso. Para ter tranquilidade, para ter paz. Para botar a cabeça no travesseiro e saber que a sua vida está sendo conduzida da melhor forma possível. Só isso? Só isso. Obrigado. 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 Obrigado.